Minha Casa de Caboclo O ar que eu respiro é puro Brilha o arroz almaduro Na planície do Varjã Tem um cachorro de caça Espingarda, cartucheira Com pai ao cheio de mil Dezoito vacas leiteiras Um cavalo mão de sela Que é tratado na cocheira Mantimento com fartura Lata cheia de gordura Guardada na prateleira Aos domingos saio cedo Isto é meu passatempo Espingarda, tiracolo Patrona de aviamento Os cachorros estão na trela Pulam de contentamento Estrelos americanos Que no rastro saio rando Na espera fico atento No dia que eu vou pro rio Levo meu feixe de vara Também levo um covo grande Que eu mesmo fiz de taquara Eu tenho um poço cevado Só pra pegar via para Se a noite não dá peixe Eu tiro este desfeixe Contemplando as cavivaras Assim levo a minha vida Sem mágoa no coração Na capelinha da serra Faço a minha oração Na minha prece eu peço Adeus sua proteção Protegei minha família Minha doce moradia Meu recanto de sertão Minha doce moradia 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 Obrigado.